Agora eu sou novo rico Agora eu sou novo rico Mano, eu só quero ficar rico Todos prestam atenção no que eu digo 20k de ouro pros amigos Mano, agora sei que eu sou novo rico Agora 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 eu sou novo rico A minha gang tá com o OG Minha bag estufa o meu jean Tô de lembo agora, vem pra mim Tô com dois gelo no meu lean Tô com tofu, tenho que quero banheira de luxo Tipo o bu, cê me rodeia, man, tipo o bu Tenho meu ouro, meu cash também Olha meu mano de bola, tô bem Tenho minha mala no meu armazém Conto o dinheiro que o outro já vem Agora eu sou novo rico 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 Pacific e Corolla é meu skills Headphone é Dalla Dalla Bills Ser alguém é mais que um milhão de views Diago Broadway do Brasil Agora cê espera na fila Agora vai pra fina da fila Pode ir pra fina da fila Trabalhando na sombra é o Lopsy Boat Trabalhando sem sombra de dúvida ou de Nike joint Quero o kit, eu mesmo pago Quero o Cush, um dois, um trago Podrego, saco, te apago Some agora do meu bai Cê tá fora do mercado Agora eu sou novo rico 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 Armado de truco Procurado igual narco Tudo tá pegando quilos Me chamem Jerry Chavo Brilhando igual sol Olhem sem flama, lembra de meu doll Bota mais gelo no meu alcohol Harding kid no beat Chamei o Igor pro fit Com o abdite do kit Tipo o Gordido Outfit Seguindo uma saga Você não arruma nada Tô espalhando uma praga De balanceaga SP Django e Igor Tamo ficando rico Os outro correndo perigo Não adianta chamar os amigos Não